E aí pessoal do canal, aqui quem fala é o Master, vou estar gravando um vídeo aqui avaliando os inscritos do meu canal e seguidores, beleza? Do TikTok aí. Por favor, aceitem aí o meu ID de jogador de Supercell aí, por favor. Eu vou estar mandando convite de amizade aí pra vocês, beleza meus seguidores? Então bora lá para o primeiro aí, que é do canal aí, beleza? Eu vou estar gravando um vídeo especial aí pra vocês, beleza? Primeiro da nossa lista aí, vou estar começando com o Adriebs, beleza? Ele tem o Frank Cavaleiro Espectral aí também, é uma skin aí extremamente ótima, custa 5.000 blings e 149 gemas, é uma skin aí top, muito top. Quem gosta de Frank agora vai adorar essa skin também. Ele tem 19.000 troféus, tem 600 vitórias sozinho e 2.195 vitórias 3x3 aí pessoal. E o ranking mais alto dele é 5.400 na Liga Diamante 2. 63 vitórias em série no máximo, beleza pessoal? Se eu fosse dar uma nota pra esse cara aqui, eu daria 45 barra 100, quase 50 aí pessoal. Para ser mais de 50, tem que ter mais de 25.000 troféus. 2.195 vitórias já classifica aí pessoal. Mas assim, ele precisará ter mais troféus aí pessoal, para conseguir avançar aí nos pontos, beleza? Então bora pro próximo. Próximo da nossa lista, não podia faltar também, o cartão de batalha tá um pouco incompleto dele. O brawler favorito dele é o Brock aí, como vocês estão vendo também. Se vocês quiserem o ID dele, é muito bom também. Ele tem 14 vitórias em séries aí, tem que ter mais de 20 aí pra dar pontos adicionais, beleza pessoal? E 20.000 aí troféus e 713 vitórias aí. Como ele tem 20.000 troféus e poucas vitórias 3x3 aí, e no máximo vitórias em séries 14, eu vou estar dando uma nota um pouco inferior aí pessoal. É 35 aí pra ele, beleza pessoal? Por vitórias 3x3 aí, e tem mais vitórias em combate aí, beleza pessoal? Na verdade eu tenho mais de 3.500 vitórias 3x3 aí do Brawl Stars, beleza? Mas é isso, espero que tenham gostado aí. Tem 43 Brawlers também, vai dar um pouco mais diminuído também, né? 35 tá, beleza aí pra uma nota, beleza? Então bora lá, pro próximo. Beleza pessoal? O próximo da nossa lista é o BS Batata, beleza? Ele tem 30.000 troféus também, muito bom. Ele não teve nenhuma perda de troféus até agora aí. E o atual dele é ranking mítico aí, eu acho, beleza pessoal? Ranking lendário aí, pra ele o ranking mais alto 8.000 aí, impressionante também. E 3.700 vitórias 3x3. Se eu fosse dar uma nota aí pra ele, contando aí com os 28 vitórias em séries também, e pela skin dele, eu daria mais alto que o meu ainda. Eu daria 65 ainda pra ele. É bem mais elevado ainda. Vou estar mostrando mais contudo aqui pra vocês. Fiquem até o final, beleza pessoal? Próximo da nossa lista não podia faltar também a Dolly, beleza? O nome é familiar, não? Mas ela tem a skin da Bona Ecefalopathy também, que é bastante cara aí, 2.750 blingues. Aí é um pouquinho caro, beleza pessoal? Skin de nível mítico aí, na minha opinião. Não chega a ser lendário. 20 vitórias em séries, vai estar dando 5 pontos adicionais pra ela. Ou pra ele também. 4.774 vitórias 3x3 e 33.000 troféus, beleza pessoal? Aí, o ranqueado mais alto é Mítico Liga 3, beleza? Com 7.357 pontos. Aí, se eu fosse dar uma nota pra ela aí, eu daria muito mais alto aí. Daria 70 aí, quase 75 pessoal. E pra dar 75, eu tenho que ter 35.000 troféus, beleza pessoal? Então, bora pro próximo. O último da nossa lista para estar finalizando é o Azeito Onim BW, beleza? Se quiser um ID dele também, vai ser ótimo, beleza pessoal? O mais impressionante de tudo que eu achei aqui foi as 10.360 vitórias 3x3 aí pessoal. Que ele adquiriu com 50.352 troféus aí. Sendo muito alto mesmo. Recomendo esse cara aqui. Se eu fosse dar uma nota pra ele, era 95 pessoal, por incrível que pareça aí. Mais de 50.000 troféus aí. Muito impressionante. 17 vitórias em série. Se ele tivesse mais de 20 vitórias em série, ele estaria aí com nota 100, beleza pessoal? Aí, ele tem 81 Brawlers. Isso conta também. 95 aí de nota, beleza pessoal? E contando também o ranking lendário 1, hein? Liga Lendária 1, beleza? Com 7.588 pontos. Beleza pessoal? Ele tem o ranking como Brawler favorito. Espero que tenham gostado do conteúdo. Deixa seu like aí. E segue meu canal se vocês gostaram desse conteúdo aí. que eu trago todo dia aí pra vocês, beleza? Então, valeu, falou e tchau!